Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a louca do Stories do Instagram, né gente? Eu acho que é uma ferramenta assim muito útil, eu mesma nem uso mais Snapchat Eu sou a louca dos truquezinhos do Stories e eu aprendi vários e eu vou passar pra vocês São vários truques assim ó, que pelo menos umzinho que tá nesse vídeo você ainda não sabe Mas calma que antes da gente começar o vídeo, vai lá me seguir no Insta Eu tô sempre salqueando quem curte as minhas fotos E também vai aí, curte esse vídeo agora pra eu trazer parte 2 desse vídeo Será que eu vou trazer parte 2? Será? Então ó, deixa seu like aí A primeira dica que eu achei babadéria, gente, é você conseguir ver os Stories de outra pessoa Sem que ela saiba, pode salquear a sua aula do seu ex e ela não vai ficar sabendo Ela vai ficar criando perfil fake É só você baixar uma versão no computador chamado Chrome IG Story Ela foi desenvolvida pra você conseguir acessar o Stories pelo seu computador Mas assim, ela tem umas ferramentas um pouco assim interessantes Como você consegue ver os perfis assim, os Stories das pessoas de modo anônimo É bem simples, gente, depois que você instala esse plugin, é só você acessar o seu perfil do lado que o seu perfil vai ter um olhinho Você clica nesse olhinho e vai aparecer uma configuração pra você acessar Stories de modo anônimo Você tem que clicar Clica, não esquece de ficar aí, gente Uma coisa que eu descobri com uma amiga minha que eu não sabia, eu achei o máximo Sabe aqueles efeitos que normalmente tem festa de 15 anos, casamento, formatura Ou até mesmo essas festas de famosa, eu lembro que a Paz da Favanelli usou e foi muito legal E você pode criar, gente, no Photoshop essa arte E depois você pesquisa no Google efeito geográfico Porque o nome disso é efeito geográfico do Snapchat Daí você pega, passa esse efeito pro Snapchat, gente, normalmente é pago, tá? Mas é um valor muito caro Só que assim, né, você vai fazer em ocasião especial Não vai fazer de qualquer, né, qualquer dia da vida aí Então você faz, paga lá uma taxa que tem que pagar E você passa pro seu Snapchat Do Snapchat você passa pro Insta Stories Daí vai ficar aquela personalidade na sua festa, né, do seu casamento, na sua formatura E fica muito legal, gente, o resultado fica incrível Sabia que o Insta Stories, ele não tem somente essa opção aqui de cor que mostra no seu celular Tem muitas outras opções E é bem simples, gente Eu vou acessar aqui meu Insta Stories Ó, é bem simples, é só você clicar aqui no pincelzinho E aqui nas cores que tem, todas essas cores aqui, ó Você pega e pressiona em cima de uma cor E uau! A mágica acontece Daí você tem várias e várias opções de cores aí pra você escolher, gente E eu adoro os tons de rosinha pastel, tá vendo? E outra dica muito interessante que eu demorei horrores pra aprender Eu não sabia Porque eu pintava a foto, gente, eu mesma Você ficava horrível E agora eu descobri um truque muito legal Que você consegue pintar a foto inteira É só você vir aqui no pincelzinho que você quer Escolher a cor que você quer também Eu vou escolher um azul E você pressiona Pressionou, ó Fica rapidinho Todo o fundo colorido, gente Do jeito que você quer E fica muito legal Outro truque super legal É você pegar aqui o marca-texto E você pressiona Ó, tá vendo que o fundo não fica totalmente sólido Ele fica um pouco transparente E uma coisa mais legal ainda É você pegar a borracha E apagar somente algo que você quer na foto Isso é legal fazer em texto, assim Você tira um texto muito legal E você apaga somente uma frase, assim, do texto Que você gosta, sabe? Eu vou apagar aqui meu rosto Daí, ó Fica mais ou menos assim, gente Fica muito, muito legal, né? Outra dica massa, gente É os back cardigans Porque existem muitos back cardigans Pro stories E é bem simples É só você ir lá no Google Olha só Tem vários backgrounds bem fofinhos Tem uns do tamanho do stories mesmo Eu gostei desse aqui Então eu vou salvar, ó Daí eu clico em cima Salvo E eu vou lá no meu stories Tá vendo? Agora fica o fundo Daí eu consigo escrever o que eu quero Em cima desse fundo, sabe? Daí eu posso escrever um oi em cima, ó E fica muito fofinho, né, gente? Fica um background muito fofinho Sabe aquela sua tia chata Que fica olhando teus stories Falando de tudo Comentando de tudo Mas você não pode bloquear ela no Instagram Mas eu sei que você pode bloquear ela nos stories E é bem fácil, gente É só você vir aqui em configurações do seu perfil E você vem na primeira linha Ocultar histórias dele Então eu pego e digito aqui É o nome da pessoa Que eu não quero que veja meus stories Ela vai conseguir ver as publicações no Insta Mas não vai conseguir ver os stories Me conta aqui nos comentários Qual o truque que vocês mais gostaram E vão aí usar, viu? Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado aí Dos truquezinhos para o stories E bora usar pra arrasar Um beijo, gente Amo muito vocês